Música Oi, filhote. O papai chegou, o Noah. Que legal esse brinquedo. Ainda tá bravo. E a Miss Par? Está no quarto, senhor. A Miss Par? 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 Por favor. Até quando? Até quando você vai fazer isso? Me trair e pedir desculpas. Você tem razão. Talvez eu não mereça o seu perdão. Espera. Por que você faz isso? Me ajuda a entender o motivo? Eu não sei. Sou eu? Claro que não. Você é tão melhor do que eu, Mispa. Não parece. Você não se importa em me magoar toda vez. Mas eu não quero te magoar. Então por que você procura outras na rua? Eu sou tão insignificante assim. Eu não presto, Mispa. Nunca prestei. Desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Eu sempre fiz as piores escolhas. E eu sou uma dessas escolhas ruins que você fez na sua vida? Claro que não. Você. Você foi a minha melhor escolha. Mas você vive dizendo que não queria se casar. Pra não te machucar. Você já me machucava antes de se casar comigo. Você sempre me machucou. Me mudou. Eu te amo. Se você me ama, por que você me faz sofrer tanto? Eu não sei. Eu não sei. Acredite em mim. Eu não sei como mudar. Na outra, eu tô lá de novo. Mas você quer mudar? Você quer? Eu nunca tive o que você teve. Uma família de verdade. Um pai. Uma mãe. Que te educam pras coisas certas. Me ajuda, minha irmã. Me ajuda. Por favor. Como? Me perdoa. Me dá mais uma chance. Por favor. Por favor. Por favor, Jorginho. Não me engana mais uma vez. Eu não vou aguentar. Eu vou mudar. Eu vou mudar, eu prometo. Eu prometo. Espera. Nosso casamento não pode ser só sobre isso. A Marceba deixou pra gente um pedaço desse pão. É. Parece até que ela sabia que eu ia te dar. Ela disse que Davi abençoou e que aqueles que comessem o pão e crescem, Deus ia trazer paz e união pra dentro de casa. O que é que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha? Vamos. O que é que você acha? Super. Obrigado.